Pessoal, vocês viram essa do míssel hipertônico da China? Parece que foi um míssel num formato novo, que deixou o pessoal americano da desdefesa até assustado. Ninguém esperava que a China estivesse tão longe. Vamos entender esse assunto, se isso muda alguma coisa, qual o significado disso daí, né? Essa notícia foi sugerida por Dama de Paus de Tupã e todo dia Gilmar solta um Barroso diferente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa notícia saiu ontem na internet, num monte de lugar. Realmente é uma coisa, um feito grande pela China. O que é esse tipo de míssel? É um míssel hipersônico. Deixa eu explicar primeiro aqui. Tem uma figurinha nesse outro site aqui que fala da iniciativa americana no mesmo sentido, né? Mas o que você tem aqui? Hoje em dia você já tem tanto a China, quanto os Estados Unidos, quanto a Rússia, quanto alguns outros países, já tem armas atômicas e tem mísseis pra lançar essas armas atômicas. A maior parte dos mísseis é do tipo intercontinental. Esses mísseis que fazem esse arco grande aqui pra atingir qualquer ponto do planeta. Tanto a Rússia, Estados Unidos, China, mais um monte de gente aí pode lançar em tese um míssel, uma bomba nuclear, em qualquer ponto do planeta usando esse tipo de trajetória. Qual que é o problema dessa trajetória? O problema dessa trajetória é que ela é uma trajetória previsível. Repara que ela forma uma parábola que é definida pelas leis aí da física, né? Você deve ter estudado isso lá no ensino médio, na física. Enfim, e por que é um problema isso ser previsível? Bom, porque existem já hoje sistemas de proteção contra míssil, que consiste em você jogar um outro míssil contra aquele míssil. Então, se você sabe que esse míssil está se encaminhando para o lugar X aqui, você dispara um outro míssil de cá, intercepta ele no meio da trajetória, eles explodem no ar e esse míssil não chega a atingir o objetivo dele. Já existe esse tipo de sistema. Vocês veem isso acontecendo, volta e meia, lá em Israel, com armas convencionais, não são mísseis atômicos ali, mas o pessoal da faixa de Gaza, da Palestina, lança muitos foguetes convencionais e Israel tem o chamado domo de ferro, que é justamente um conjunto de mísseis que intercepta os outros mísseis no ar. Isso existe também para mísseis nucleares, balísticos e coisa e tal. Os Estados Unidos têm isso, a China tem isso, a Rússia tem isso também. É possível que outros países da Europa também tenham esse tipo de arma de defesa. O fato, então, é que isso torna menos provável a chance de um míssel nuclear balístico funcionar. Aí o que você tem de alternativa a isso? Você tem um míssel de cruzeiro hipersônico, que é um míssel que vai direto do lugar de lançamento para o lugar alvo. Esse míssel é mais complicado de pegar, porque ele vai em uma velocidade muito alta e ele não tem uma trajetória previsível, ele é guiado. Ele pode mudar de posição. Só que como ele funciona muito baixo na atmosfera, ele tem um limite, porque ele tem que ter combustível para chegar onde está. Como a atmosfera é muita resistência do ar e coisa e tal, então ele não consegue ir muito longe. Você tem um limite até onde esses mísseis conseguem chegar, ao contrário do míssel balístico que chega em qualquer lugar do planeta. O que a China fez? Que tipo de míssel que eles estão fazendo? é justamente esse item do meio aqui. É o que eles chamam de veículo planador hipersônico. Ele é colocado em órbita com um foguete, mas ele é colocado em uma órbita baixa, ele não vai lá onde vai o míssel balístico. E esse planador, ele fica em uma órbita relativamente baixa, mas andando a uma velocidade muito alta, a uma velocidade hipersônica. Se não me engano, no caso desse da China, é cinco vezes a velocidade do som, alguma coisa assim. E como ele fica circulando a Terra, no momento que ele quer atingir um alvo, aí ele se direciona para esse alvo. Então ele também tem, tal como o míssel de cruzeiro hipersônico, ele também tem mecanismo de se guiar. Então ele torna mais difícil, você não consegue usar um domo de ferro, um iron dome, ou alguma coisa similar de defesa e coisa e tal, porque quando ele vira para... Ele está andando aqui. Quando ele vira para atacar, ele é muito rápido, muito pouco tempo que você tem para interceptar essa trajetória. E se você tentar abater ele no ar, você mandar um míssel para tentar abater o planador no ar. Ele chama de planador, mas é glide, enfim, é uma forma de planador, não tem outra não. Ele anda a uma velocidade muito alta justamente porque ele é impulsionado pelo foguete original que botou ele em órbita. Se você tentar acertar ele aqui, ele também tem mecanismos de se guiar, então ele não é passivo como o míssel intercontinental, o míssel balístico. Então é uma arma nova, é uma arma diferente do que tem aqui, mas não muda nada muito fundamentalmente. A primeira coisa, o teste da China falhou, eles erraram por 20 milhas, 35 quilômetros, o lugar que eles queriam acertar. O que aconteceu foi que o pessoal considerou que mesmo assim foi um sucesso, porque eles estão muito avançados nessa tecnologia. Aqui nesse site, aqui fala sobre a iniciativa dos Estados Unidos nesse sentido, e que eles estimam que isso vai estar pronto em 2024. Então a China pode ter esse tipo de arma antes dos Estados Unidos, ela ainda não tem, o que acontece é que ela está avançada no desenvolvimento dessa arma, mais avançada do que os Estados Unidos, ou mais avançada do que eles imaginavam que eles estariam. Agora, essa coisa aqui não muda muito o fato de que você continua tendo destruição mútuo assegurada hoje. Isso você continua tendo, porque a quantidade de mísseis americanos, por exemplo, mesmo sendo mísseis Minutemen, aqueles mísseis balísticos, é tanto míssel que seria impossível, por exemplo, a China abater todos. Mesmo lá em Israel, vocês sabem o que acontece. Alguns foguetes do Hamas, lá dos terroristas, acabam caindo no chão. O Iron Dome, ele consegue proteger a maior parte, mas não protege de todos. E no caso de uma arma atômica, meu amigo, basta uma meia dúzia conseguir passar pelo sistema para destruir o país todo. Então, assim, em termos de mudar o contexto geopolítico mundial, não quer dizer nada. Não muda nada isso daí. Continua vendo realmente a arma não está pronta ainda, mas imagina-se que a China vai chegar nessa arma antes dos Estados Unidos, mas isso não muda fundamentalmente como as coisas estão acontecendo. E esse negócio é sempre uma briga de gato e rato. Muito em breve eles vão imaginar alguma forma de deter esse tipo de míssil. Já existe um estudo com armas laser, que a arma laser é mais rápida ainda, a velocidade da luz. Então, o míssil descendo, a arma laser conseguiria destruir esse míssil. Enfim, existe sempre essa corrida de gato e rato em defesa. E aquele ponto que eu já falei em outra situação também aqui, desde que você chegou nesse nível de destruição mútua assegurada, no final das contas, a guerra na nossa sociedade moderna se virou muito mais para o campo econômico do que para o campo físico. Não é que seja totalmente impossível haver uma guerra física novamente entre Estados Unidos e China, por exemplo. A questão é que seria um negócio muito pouco provável. Hoje em dia, a batalha econômica é muito maior, é muito mais significativa. significativa. Por que a batalha física seria difícil? Primeiro, como eu falei, pela destruição mútua assegurada. Qualquer país, se os Estados Unidos entrar em guerra com a China ou vice-versa, pode saber que nenhum dos dois vai sair muito bem dessa história. Pode sair melhor, pode sair pior, mas bem não vai sair. A outra coisa é que justamente como você tem hoje em dia um fluxo, uma cadeia de suprimentos mundial, muito diferente do que era, por exemplo, na época da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, em que a maior parte das cadeias de suprimento eram nacionais, eram locais. Hoje em dia, não. Você tem cadeia de suprimento que vão no mundo todo. Um negócio, um iPhone, tem peças produzidas em 63 países. Ou seja, se você entra em guerra com o país, você automaticamente quebra essa cadeia de produção e isso vai acabar afetando você mesmo. Principalmente, se você considerar, por exemplo, Estados Unidos e China, que muita coisa é feita nos Estados Unidos, muita coisa é feita na China. No final das contas, esses dois entrando em guerra seria realmente uma tragédia para ambos e para o resto do mundo. Então, eu, sinceramente, tendo a ver cada vez menos importância na chamada guerra convencional, essa guerra de você, mesmo a guerra atômica, guerra física, digamos assim, me parece muito mais preocupante a questão de bloqueios econômicos, esse tipo de briga entre Estados, que é altamente antiético e é o que eu falo. Por isso que a sociedade libertária é melhor em todos os aspectos. Indivíduos têm muito menos poder de fazer esse tipo de coisa do que Estados. Estados acabam atrapalhando muito mais nessa briga, principalmente nessa briga econômica. E repara como o comércio está fazendo exatamente, trazendo a paz. O comércio é que traz a paz sempre, em toda a história, você vê isso acontecer. A melhor forma de você garantir paz entre países, entre povos, entre nações, é justamente com o comércio, porque aí o pessoal começa a perceber que se eu brigar com o Beltrano, eu vou acabar com a minha economia. Então, não vale a pena. Então é isso aí, galera. Realmente, a China fez o míssil hipersônico dela lá. Parabéns para os chineses. Não muda nada. Gastaram dinheiro danado para o negócio que vai ficar na prateleira lá. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.